Bom dia para todo mundo que está no Brasil. Boa noite às pessoas que estão aqui no Japão acompanhando a gente. Estou com Raíssa Leal, a mais jovem medalhista olímpica do mundo em 85 anos. Nossa medalhista de prata no skate, com toda a sua alegria, com toda a sua gentileza, seu bom humor, seu autor, tudo o que vocês podem imaginar está com a gente aqui desde as 5 e meia da tarde aqui no Japão. Está com fome, a gente tem que ser rápida por causa disso, senão perde a grata, né Raíssa? Mas tem sido incrível ouvir as histórias dessa menina, da Lília, mãe dela, de todo o trabalho da Confederação de Skate. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sensação desde que você subiu ao pódio lá no Ariak Urban Park. Foi muita felicidade, foi uma sensação incrível, assim, na primeira vez que eu tinha visto o pódio com o Kelvin, eu já tinha imaginado nós ali em cima, eu, o Pão, a Letícia, o pódio triplo. Só que infelizmente não deu certo, deu um pouco errado, assim, mas creio que eu consegui representar bem as meninas brasileiras. Não só as meninas, mas o povo brasileiro inteiro e todo o pessoal do Skate. É isso aí, eu vou abrir logo para as pessoas que estão com a gente lá no Brasil, na coletiva virtual, através do Google Meet. Vou pedir que todos sejam bem breves, realmente a Raíssa está precisando sair para comer, embora ela seja uma gigante, ela tem 13 anos, não pode esticar demais a corda. Então, por favor, Cristian. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos começar então com o Emerson Pansieri. Boa noite, Raíssa. Emerson Pansieri da Itatiaia, de Minas Gerais. Parabéns para você. Foi lindo tudo o que aconteceu. A gente estava daqui do Brasil passando energia positiva para você. Eu queria que você falasse como é que foi ali, numa hora que as competidoras, elas erraram, e você muito focada, muito concentrada, acertou as execuções ali, fazendo pontuação importantíssima ali para você conseguir essa prata. Raíssa, novamente parabéns. Raíssa, novamente parabéns. Muito obrigada. Na verdade, ali eu só queria mesmo me divertir. Estava pensando só em continuar animada, continuar se divertindo, para que tudo tivesse dado certo ali naquela hora. Na verdade, deu certo. E, tipo, ter conseguido ter dado o meu melhor, me divertido, ter brincado com as meninas, que isso é muito importante, da família do skate, e ter conseguido um lugarzinho ali no pós foi incrível para mim. Beleza, vamos com o Marcelo Espíndola, da RedeTV. Raíssa, parabéns. Estou falando com você aqui da China. Eu gostaria de saber se você confirma que hoje você é a pessoa que mantém a sua família, e se você confirma isso, se tem grande peso na hora de você entrar na prova, na hora da disputa, se isso traz uma responsabilidade para você grande, ou se você nem pensa nisso na hora ali. Não, pode ter certeza que ali eu só queria me divertir e estar junto com a minha família, e de estar ali se divertindo com todas as meninas, ter representado bem o Brasil, de estar junto com a minha mãe, a hora inteira, assim, da competição, e de ter a ajuda também do Mancha, que é o nosso técnico da Seleção Brasileira de Skate, e deles ter me ajudado a chegar no pós. Está ótimo, parabéns. Obrigado. Vamos com o Daniel Ottoni, do Jornal Tempo. Última pergunta, pessoal. Se alguém tiver mais uma, indica aí no chat, por favor. Oi, Raíssa. Parabéns. Daniel Ottoni, do Jornal Tempo de Belo Horizonte, da Rádio Super aqui de BH. Queria que você falasse sobre a particularidade que o skate tem de colocar, por exemplo, três atletas tão jovens no pódio. Então, você com 13 anos, a campeã com 13 anos, tem uma outra de 16 anos, uma média de 14 anos neste pódio. Queria que você falasse dessa particularidade do skate, como que coloca atletas tão novas, tão jovens, num pódio de Olimpíada, algo que a gente não vê com muita frequência em outros esportes. Parabéns e obrigado. Obrigada pela pergunta. Eita misericórdia. Eu fico muito feliz que o skate está podendo transformar. Porque eu acho que teve muito tempo que não tem esse pódio tão jovem assim. Então, de estar mudando meio que a história, assim, das Olimpíadas e de estar fazendo a história para as meninas, ver que o nível do skate feminino está aumentando cada dia mais. E de saber que a gente está representando muito bem ali o nosso país, com as nossas medalhas, com as nossas bandeiras estampadas aqui no peito. e estar se divertindo, que é a melhor coisa de se fazer. Eu estava ali em um momento só meu, que era muito importante para mim e para a minha família, que sempre teve um sonho de participar das Olimpíadas. E estar podendo realizar esse sonho de todos os brasileiros foi muito gratificante para mim. Beleza, pessoal. Vamos mais três perguntas. As últimas três perguntas, rapidinho, por favor. Ludmila Kandal, CNN. Oi, Raíssa. Parabéns por ontem. Eu queria te perguntar, você já fez história, já fez história no esporte brasileiro, e principalmente para as mulheres. Que recado que você queria passar para alguma mulher que pensa em começar no esporte, seja no skate ou seja em outra modalidade, que possa se inspirar em você? Pode ter certeza, sim, que todas as mulheres que estão começando no esporte, mas sempre algumas sofrem muito preconceito, por conta, tipo, o skate. O skate, quando eu comecei, eu sofria bastante preconceito, porque eu sou uma menina, muito jovem, ao começar a andar de skate. E muitas vezes, na minha parte, assim, da minha família falava que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, e de estar mudando, assim, a mente deles, foi muito importante. Então, assim, você vai conseguir, só basta você sonhar, só basta você persistir, que tudo vai dar certo e confiar em Deus, que tudo vai dar certo. Vamos com a Helena Grilo, do lance. Helena, Helena Grilo, do lance, está por aqui? Então, vamos com a última, pessoal. Fernando Valeica, do metrô. Entrei, entrei. Oi? Beleza, vamos lá. Tudo bem? Raíssa, mesmo com o início tão jovem, nas Olimpíadas, você não perde essa infância. E já pensa em levar a medalha para a sua escola e mostrar para os seus amigos? É, quando eu poder voltar às aulas presenciais, a grande parte, sim. Eu quero, sim, mostrar a medalha e dizer que nós conseguimos. E agradecer muito ao apoio deles, de eu ter chegado, assim, na escola, e muita gente ter me apoiado, assim, me incentivado a continuar dando skate, a evoluir, e de estar incentivando eles a começar um esporte novo, muito legal, e de mostrar sua medalha tão bonitinha para eles. E o... Erex? Não, Ariak. Ariak também para eles, representar para eles. Eu esqueci de novo. Obrigada, Raíssa, muito obrigada. Vamos, então, para a última pergunta, pessoal. Ela está bem cansadinha, né? Fernando Valeica, do Metrô. Última pergunta. Tudo bom? Tudo bom, Raíssa. Em primeiro lugar, parabéns para você. Um feito incrível. Para você ter uma ideia, a atleta mais nova, antes de você, tinha pouco mais do que 17 anos. Então, assim, você bateu recorde, bateu de muito. Eu queria que você analisasse a estratégia que você usou nessa prova. Quer dizer, em que momento que você decidiu ser bem agressiva, e em que momento da prova você sentiu o cheiro da medalha? Sentiu que a medalha era possível e como é que você manteve a sua concentração? Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. A estratégia que você usou, em que momento você achou que ia ganhar a medalha, e como você se manteve concentrada com isso? Ah, entendi. Bom, eu quis o máximo, assim, a estratégia foi me divertir, e de estar sempre falando ali com a minha mãe, e de ter usado bem, muito bem as voltas na semi. E eu até pensei em reutilizar a volta que eu tinha feito, só que não ia dar tanto ponto, como a gente pensava. Daí eu consegui mudar esse B na hora, e eu fiquei bem feliz com o resultado. Qual é a segunda pergunta? Como é que você tocou que ia ganhar a medalha? Ah, sobre a medalha. Nossa, na verdade, assim, na última tentativa que eu fui, eu estava em primeiro, não, na penúltima, eu estava em primeiro, eu fiquei, ai, misericórdia, meu coração começou a bater muito rápido, assim, mas eu fiquei super animada, e a mamíria acabou acertando, e coisa que eu fiquei muito feliz. Então, das minhas ter representado muito, e quando, no final, assim, eu vi que eu estava em segundo, e que estava muito difícil de eu sair de lá, eu fiquei muito feliz mesmo, eu fiquei muito agradecida por todo o apoio da CVSK, da seleção, do COBE, que vem nos apoiando desde o início, e de estar, assim, sempre com a gente, dando todo o suporte, foi incrível, e espero que em 2024, em Paris, a gente esteja lá de novo, representando muito bem o Brasil. Pessoal, muito, muito obrigada, a Raíssa vai comer um arrozinho com feijão aqui na base do Team Brasil e Chua, obrigada por ter estado aqui. E agora, Raíssa, obrigado por essas horas com a gente, Obrigado! Que isso, meu filho? Não invente de não aparecer em Paris.